A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai. Pegue o martelo e mate quem eu mandar! Não. Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Não! Turd, isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família! Turd! Não! Tchau.